A pior época da minha vida foi quando eu na namorada Eu vivia na minha pressão, quando odia eu me cortava Você nem se importava, só pensava a espécie da manada Você cheira igual a puta vagabunda desgraçada E você só presta a puta vagabunda desgraçada Tal surra, tal surra, surra Se prepara desgraçada, se prepara desgraçada Se prepara desgraçada, tal surra, tal surra, surra Se prepara desgraçada Torra, mais duas G, uma blunt e essência na lata Eu nunca fui banco final, por isso eu não falo nada Tu vai sair porque eu sou bem, sou tipo gata Tenho uns feitiço e franho, tipo tapa na cama Passo vontade, eu passo raio Posso te deixar mais calmo, 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 calmo na sala Tô uma fute, uma amada A pior época da minha vida foi quando eu na namorada Eu vivia na depressão, todo dia eu me soltava Não vou ser nem se importava, só pensar mais festa mais nada Você cheira igual a puta vagabunda desgraçada E você só presta a puta vagabunda desgraçada Tal surra, tal surra, surra Se prepara desgraçada, se prepara desgraçada Tal surra, tal surra, surra Se prepara desgraçada Torra, mais duas G, uma blunt e essência na lata Eu nunca fui banco final Por isso eu não falo nada Tu vai sair bloqueada Eu tô fazendo um cash extra com suas fotos pelas Isso chegou na tua família, daí tu ficou mais brava Dá uma razão, mas não pode fazer nada Eu não dou pra todo mundo e não sabe quem é o culpado E é uma babaca Só fala que é um babaca Que não sabe o que fez pra ele sentir tanta raiva A pior época da minha vida foi quando eu na namorada Eu vivia na depressão, todo dia eu me soltava Você nem se importava, só pensa a gosta está manada Você cheira igual a puta vagabunda desgraçada E você só presta a puta vagabunda desgraçada Tal surra, tal surra, surra Se prepara desgraçada, se prepara desgraçada Tal surra, tal surra, surra Se prepara desgraçada